Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram em de baixo, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem lá no meu Instagram, não se inscrevessem, não, não se inscrever, é começar a seguir né gente, fazer parte da família, me enviem uma mensagem lá porque o Ronaldo sempre responde, tá bem? Gente, vou aproveitar também, vou deixar o link do canal do meu amigo Pedro Estrapasson aí de baixo e também o canal da Eduarda, isso né, eles fazem uns vídeos muito engraçados realmente, se você está afim de dar umas gargalhadas né, se inscreva lá no canal deles, Pedro Estrapasson e também no canal da Eduarda, os dois links estão aí de baixo. Bem gente, vamos então direto ao assunto, sem muita enrolação como sempre né, meu Deus do céu, os escândalos não param né gente, saiu agora né, uma notícia aí, o nosso presidente Bolsonaro foi a público dizer que acabou com a Lava Jato, acabou com a Lava Jato, isso, a Lava Jato aqui tentou né, durante muito tempo acabar com a corrupção no Brasil né, colocou gente na cadeia, tirou gente da cadeia, também políticos né, que deveriam estar na cadeia, não foram colocados na cadeia porque a Lava Jato só funcionou por uma parte da sociedade brasileira e agora o Bolsonaro vem a público dizer que acabou a Lava Jato porque a corrupção acabou no Brasil. gente, não tem corrupção no governo do Bolsonaro, que maravilha né, poderia ser maravilha mesmo, mas nós sabemos que infelizmente corrupção existe em qualquer governo e ainda existe corrupção no governo Bolsonaro, claro que existe, assim como existiu no governo do PT, no governo do PSDB, enfim, a corrupção está instalada em todos os partidos políticos, nós temos que ver o individualismo, qual político realmente é que é honesto, é que tenta realmente trazer o melhor pro povo brasileiro. e os escândalos na família Bolsonaro não param né gente, é dinheiro pra cá, é 89 mil, é milhões aqui, é milhões ali, eu realmente fiquei assim em choque quando eu fiquei sabendo que o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, porque a Lava Jato parece que só existiu pra uma parte da sociedade né, pra um grupo político, pra tentar realmente destruir um grupo político. Gente, eu não vou falar mais nada, eu convidei o Mestre José, o místico, né, um dos maiores do Brasil, pra falar um pouquinho sobre isso, vocês não tem ideia do que ele disse, misericórdia. Vou aproveitar, vou deixar até o link do canal dele aí de baixo, se vocês quiserem se inscrever lá no canal, ou até mesmo uma consulta com o Mestre José, o canal dele está aí de baixo, o link, só você clicar que aí tem todas as informações. Vamos então a mais esse escândalo, misericórdia. Olá amigos e amigas, senhoras e senhores, mais um vídeo aqui, Mestre José, o místico da Bahia, e eu estou aqui pra comentar com vocês rapidinho, mais um escândalo, mais um escândalo envolvendo a família Bolsonaro. Se não já bastasse, se não já bastasse os filhos de Jair Bolsonaro, agora a gente percebe e é descoberto mais um escândalo da Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, que é evangélica, que é mulher honesta, honrada, que recebeu do Queiroz e da mulher do Queiroz, 89 mil reais, que Bolsonaro, em defesa da honra da esposa, ameaçou, encher a cara do jornalista, do repórter, de porrada. E agora, Jair Bolsonaro, e agora, senhora Michele, é programa Pátria Voluntária ou Família Voluntária? Se não já bastasse o senador Flávio Bolsonaro, o Carluxo, o Bananinha, Jair Bolsonaro, o teu futuro é Banco 8. E não é sozinho, irás com esta malta que te cerca. Você que é gado, você que batia no peito, enchia os formões e dizia um ano e nove meses, nem uma denúncia de corrupção. E agora? E agora? E agora? No vídeo anterior, eu perguntei por que vocês entram na justiça para o Lula não ir para as urnas. Será que é medo? Será que é medo? Você, Bolsonaro, que diz que o Lula é ex-presidiário, mas no fundo, no fundo, no fundo, tu sabes que o presidente Lula, homem honrado, homem que trabalhou pelo povo brasileiro, foi quem mais feio pelo Brasil republicano. Você sabe disso. Aí a empresa Mafrig, gente, em março, doou 7,5 milhões de reais para comprarem 100 mil testes. Mas o Bolsonaro é o governo da morte, você acredite ou não. O Bolsonaro fez piada com o coveiro. O Bolsonaro disse que todo mundo iria morrer, é o destino de todo mundo. O Bolsonaro disse, em março, que se o vírus chegasse ao Brasil, se o vírus chegasse ao Brasil, morreria lá 700, 800 pessoas. Já estamos em 150 mil pessoas, morta isso oficialmente. E agora mais essa bomba aí, mais essa denúncia, é óbvio que Bolsonaro e a malta aqui, o Sérgio, que vai dizer que é coisa da Globo, vai dizer que é coisa do PT, que é perseguição. E você, hein, meu irmão, que foi usado por esse pastor aí? Você, crente fiel, católico fiel, que foi usado por esse padre aí, para votar no Jair Bolsonaro, que ele era o homem que ia enviado de Deus para libertar o Brasil. Tome vergonha na cara, rapaz. Tome vergonha na cara. Saia dessa igreja aí, que mais prega Bolsonaro do que Jesus Cristo. Saia dessa igreja aí. Isso aí não é o evangelho, é o evangelho de Cristo? Isso aí é o evangelho de Cristo? É muita vergonha, é muita vergonha mesmo. Dinheiro que era para comprar 100 mil testes de Covid, para pessoas que não podem pagar o teste. Dinheiro que era para testar pessoas. Foi investido no programa Pátria Voluntária, da Primeira Dama. Ela repassou a ONGs Evangélica, da Damares. Acabou, Bolsonaro. Acabou. Seu governo acabou. Você vai usar o poder para se defender. E o povo punirá vocês nas urnas. O povo sério, o povo honrado, que votou em você, porque você se dizia representante da nova política. Você se dizia um homem defensor da família, mas está no terceiro casamento e usa a terceira mulher com falcatrua de dinheiro público. O eterno vai te punir, Bolsonaro. O eterno vai te punir. Você e esses pastores aí, que por meio de empresas, estão mamando no dinheiro público. Deus é amor, é, Bolsonaro. Mas Deus é juízo também, Bolsonaro. Peça perdão, se arrependa. E renuncie. O Brasil não merece. O Brasil não merece passar por isso. Presidente, caia fora. O senhor, com a sua cúpula, caia fora. O senhor é uma lástima. Brasileiro não consegue entrar em outro país, sério, sem passar por vergonha, por ser brasileiro. Porque o mundo inteiro sabe que no Brasil, hoje, temos um homem na presidência, no mínimo, investigado, acusado de envolvimento com o submundo criminoso. Que Deus salve o Brasil. Bem, meninas e meninos, deixem aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Gente, acabar com a Lava Jato? Já não existe corrupção no governo? Como é que é essa história? Então quer dizer que a corrupção só existe para outros partidos políticos? Deixem aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo e daqui a pouquinho eu tenho mais vídeo para vocês.